Música 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 Amém. 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 Basta de violência. O amor não mata. Muito obrigada pela vossa presença aqui. Muito obrigada às crianças que estão aqui. Vosso é o futuro, vossa é a sociedade. Muito obrigada aos homens que se juntaram a esta causa. Também são vítimas de violência. Sem vocês nada se resolve. Muito obrigada às mulheres que estão aqui. Às vítimas, às não vítimas. Juntos somos mais fortes. Um grande aplauso para vós. Obrigada. 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 Obrigada.